olá pessoal aqui quem fala é o Vinicius e estamos trazendo aqui mais canteiros monstros vindo a bem vindo ao mundo de mais canteiros monstros que os alimente os ouça se é assim a gente tem que fazer uma música e de curso aí deixa se inscreve e deixa o like a gente tem que fazer uma música ela começa bem simples uma música mas é muito feia essa música olha aqui gente ele canta ele ta cantando essa é a musiquinha dele gente ai não deve ser melhor não é porque não sei mas já vai melhorar confio dá um apelido para ele vou girar gente aqui ó cabeça de pedra não dá tem uma cicada de pedra não sei não vale a pena não sei não vale a pena não sei não vale a pena tá não sei não Eu quero, 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 não é? Eu tenho uma albiga. Eu tenho que esperar mil anos. Pai, chegou ali. É muito fácil assistir. Esse porcão, não é? Vai cantar, não é? Eu vou. Vou colocar um biscoitinho aqui, gente. Vamos tampar aqui. Dic Praia. Montes? 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 Vamos fazer uma banda. 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 E agora eu vou ver nia Simpoeira Eu não sei se é só santo Eu sei de acordo com o som Dei O que é isso? É isso aqui? É isso aqui. É isso aqui. É isso aqui ali. Não. É isso aqui? É isso aqui. Estão muito junto com a relação com um português. Cíceros. Dú. 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 Dú! E aí Um, dois, 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 dois. Um, 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 um Não sei se tem algum zinho. Não quero onde é que tinha isso. Não, deve ficar muito difícil. Não, deve ficar muito difícil. Não, deve ficar muito difícil. Está ficando quase assim. Não, deve ficar muito difícil. Depois de me ouvir sim. E aí, aqui. Hum, muito interessante. Muito bem, muito bem. Vamos tentar fazer isso com isso Vamos fazer então Olha quem veio Gostei 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 Lá é um Apenas Ah, tem que melhorar, não é este como este, como é este, como é que é de novo? Não tem diamantes suficientes, eu sei que tem mais diamantes agora, não, o que é então? Ah, eu vou ficar muito perto, andar de guiar, eu vou colocar mais, vamos ficar lá agora E aí 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 3, 2, 2... Comidinho Vou colocar o tamanho Vou colocar o pão Vamos ver o que tem aqui na venda, gente. Vamos ver o que tem aqui na venda, vamos ver o que tem aqui na venda, vamos ver o que tem aqui na venda. Vamos ver o que tem aqui na venda. Vamos ver o que tem aqui na venda, vamos ver o que tem aqui na venda. 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 Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o que tem aqui na venda. Vamos ver o que tem aqui na venda. Vamos ver. 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 Ai! Estou, estou, estou! Estou, estou, estou! Não, 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 não! Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí 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 é o 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 Vamos ver. Tá? Tá. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Certo. Vamos ver. É que sempre com a cada. De gosto. Um, 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 um. Não é isso. Não. É isso aí, papai. ai tu não vai estar gostando aqui e cada um costando bem e do teu sapo e eu vou dar uma limpa aqui limpa aqui 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 rau olha argentina mas Então, tchau.